Música Sou poeta, trovador, Cléio Borges de Santana Vou falar com muito amor de um tema bem bacana Santa Teresa não é só o ar, as matas e muito mais a beleza dessa gente É mais, é um povo alegre, feliz a cantar Santa Teresa é a expressão maior da nossa exuberante natureza Santa Teresa é acima de tudo esse recanto onde há paz, tranquilidade e amor Boa tarde a todos Eu quero nesse instante informar a todos que nós estamos aqui Como a Academia Capixaba de Letras e Artes em Goiás de Salvador Estamos com o nosso fardão amarelo, as nossas comendas E dizer que é uma honra muito grande estarmos aqui hoje Prestigiando esse grande evento dessa academia Essa academia que nós vimos nascer e que nós tivemos aqui ajudando na formação Já na época do nosso idoso prefeito Gilson Amaro, né E com a Creuza A Creuza que cedeu as instalações do sítio dela Para que a gente pudesse ter a reunião de fundação da Academia A Creuza que não havia de Goiás de Basil學 A Creuza que não havia de permitir mais momentos A Creuza que não havia de permitir mais esta numa onda A Creuza que compra os inc aleatória Legenda por Sônia Ruberti 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 E é realmente uma expressão maior, a gente anda por esse país todo, nós estamos convidados em vários eventos culturais, em várias cidades brasileiras, não só no Rio e em São Paulo, mas em outras cidades também, e sempre uma pergunta, sempre todos fazem, e a professora Esther, como é que está? A professora Esther lá de Vitória, a gente vê as poesias dela, a gente vê o entusiasmo dela através dos vídeos, através das fotos e tudo mais, das notícias, e eu sempre digo, a professora Esther, ela briga, ela é daquelas pessoas que em vida está sempre brilhando em qualquer lugar que frequenta. Eu quero saudar também aqui nesse momento a questão do nosso poder público, aqueles que ajudaram nesse evento, e de forma especial o Rogério Borges, o Rogério, ele sempre presente, dando apoio à cultura através da Universidade Federal. Transfira, Rogério, também ao reitor dos nossos agradecimentos por ele estar integrado aí, e você sempre presente, todos os eventos lá na Feira Capixaba, você estava lá ajudando, e aqui também, isso é muito importante, a gente ter as pessoas que nos ajudam. Todos estão convidados para o nosso evento, vai ser o vigésimo primeiro Congresso Brasileiro de Poetas Solvadores. Em 1980 nós estudamos o Clube Solvadores Capixaba. Em 81, para fundarmos, para comemorar o seu primeiro aniversário, a gente fundou o primeiro Seminário Nacional da Trova. De 1981 a 2000, nós realizamos os Seminários Nacionais da Trova. Depois do ano 2000, começamos a fazer os Congressos Brasileiros de Poetas Solvadores, agora vai ser o vigésimo primeiro, e Venta Nova do Imigrante. Venta Nova do Imigrante, todos são convidados, são quatro dias de evento, nós vamos ter a serenata do tempo do Nunca Mais, vamos ter a Trova do Desfile no domingo, no sábado pela manhã, e vários outros, a missa em trovas no domingo, e depois da missa em trovas, a missa das dez, que é a confraternização que o povo de Venta Nova realiza também. Então isso é muito importante, se todos puderem estar presente, principalmente a delegação aqui da academia, se estiver lá presente, sabe, Julião? É um convite especial que a gente faz também a você. E quero destacar que o Marcos Rubac, sempre empenhado, a nossa presidente Elane também, Elane que lançou o livro, e eu tive o prazer de ser primeiro colocado no concurso de resenha do livro dela. Agradeço também essa oportunidade. Vou passar aqui para a Arcângela. sua mensagem. Boa tarde, é um prazer estar aqui, é a primeira vez que eu venho representar aqui, também estou representando a Academia Caracicense de Letras, no dia 31 eu também tomo posse lá, e em janeiro eu comecei a caminhar junto aqui com o Clério, a dona Zenaide, a dona Magnória. Estamos aí prestigiando a Leaste. Cristiana, a nossa mais nova acadêmica da nossa Cláudia CTC. Boa tarde a todos. Quero dizer que é uma honra estar com vocês e quero dizer o quanto eu fiquei entusiasmada com a dona Judite. Uma pessoa, é dona Edith, perdão, é porque eu sou baixa visão e aí eu disciplina a hora da Judite, até só o meu contato errado, então vou acertar. E quero te parabenizar por ser essa âncora, essa história, fazer parte desse divisor de águas, e que você deixa um legado muito grande, pelo que eu percebi nas suas escritas. Deus, parabéns, e eu agradeço a Deus pela sua vida. E quando você me falou a respeito... São experiências, eu estou filmando, abençoado! Estamos aqui, abençoado, nós estamos aqui em Santa Tereza, na Parola, Parola, como é que é a Parola? Bela Parola, Bela Parola, estamos aqui com a Presidente Jurema, Muito bem. Estamos aqui com a professora Estéa Abreu, olha que honra! E a Santa Tereza recebeu a nossa licença, Abreu, que maravilha! Estamos aqui com a Edith, Edith, Jerusa, Marilândia. Marilândia. Temos aqui o pessoal da Academia de Santa Tereza, e nós da Academia Cauchava, e a Cristiana filmando aí, né Cristiana? Muito obrigada! Marilândia. Marilândia está aqui também. Linda! Vamos lá, tomar o café. Marilândia, perfume no jardim, que embala o infinito verde-azul, move a superfície das águas, harmoniza o universo séculos e séculos. Risca, a inocente faz-se não sorrir. Onde vive? Quem é? Quem será? Mas existe. Está silenciosamente neste mundo dolorido. Então, é isso que aqui em Santa Tereza, tem tanta sonha, tanta vegetação, a gente tem que pensar neste ser que tanto bem nos fez, que tanta beleza nos trouxe. E obrigada pelo seu presente. E obrigada por estar aqui, por teres me convidado para ouvir, estar à frente de todas. Tanto verde, bonito. É! Nós te agradecemos, professor. São valiosos aqui, todos. E o balé, muito significativo. É isso aí, pessoal. Estamos aqui em Santa Tereza, aqui, participando dessa parola. Essa parola aqui em Santa Tereza, evento da Academia de Litras de Santa Tereza. Eu queria chamar aqui, eu queria chamar aqui o nosso professor, Algélio Borges, que é secretário de Cultura da Universidade do Espírito Santo, para fazer isso na fala. É isso aí, pessoal. Estamos aqui em Santa Tereza. Depois de uma apresentação artística, tão legal, de formação, eu acho que é isso que as crianças precisam, de fazer cultural chique para elas. Não, 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 não. Eu não vou pedir alguém para bater a foto aí de sua. Eu vou botar lá por mim. Eu vou botar no grupo. Eu vou botar no grupo. É... A Academia de Litras. E estamos hoje aqui em Santa Tereza. Hoje de sábado. Hoje de sábado. Quinta, Viana. Sexta, Academia Feminina. E hoje de sábado, Santa Tereza. Mas eu e Sérgio... É isso aí. Colégio Zé Borges. Representando a Universidade... Avante, avante, nossa amada academia. Fundada, batizada, nas memórias do CTC.